Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui mais um vídeo a bordo da Interceptor 650 Um golezinho noturno, saindo da cidade de Guarulhos Indo em direção a cidade de São Paulo Esse painel da Interceptor é, apesar de simples, ele é bonito Ele é basicão, ele tem marcador de combustível, rodômetro total E trip A e trip B É legal ter dois trips, né? Porque de repente você quer marcar KM total de um lugar que você está indo Depois quer marcar consumo de combustível Então com dois trips auxilia bastante, né? Bem legal A iluminação é bonita, ele fica bem clean, assim, né? Como tem que ser Informações claras, precisas, de fácil acesso Eita, que parou no farol, aqui tem radar, aqui não tem jeito Outro item, eu percebi aqui na moto, em relação ao neutro É, tem um jeitinho pra você colocar a moto no neutro Se tá em segunda Se tá reduzindo, tá em quarta, vai reduzir pro neutro, por exemplo É, você tem que ir sentindo as marchas E se você colocar muita força no pedal Ele vai pra primeira de novo e passa direto pelo neutro Então, de segunda para o neutro é bem suavezinho o toque Tem que ser um toque bem suave Mas rapidinho pega o jeito, ó Primeira do toquinho pra cima De segunda Pro neutro, que é só um toquinho Vamos agora pegar a Dutra, à noite Vamos dar uma olhada Como que é o farol A iluminação dela Se é bom, se não é Ó, a iluminação dela Muito boa Não sei se tá pegando aí no vídeo Mas iluminando super bem O radarzinho aqui Mas tá tranquilo Tô aqui a 80 Hoje a rodovia até que tá sossegada Eu não sei se tá pegando legal no vídeo Mas o farol dela tá iluminando basicamente As três faixas Muito bom Que delícia você andar numa estrada à noite Ó como eles andam, ó Ó que loucura, tá vendo? Como é bom você andar numa estrada à noite Com um motor de sobra Tô impressionado com a iluminação dessa moto E olha que o farol dela Não é LED, hein Lâmpada comum Muito bom Aqui eu já conheço Bem onde tem todos os radares Então às vezes a gente tem que dar uma Acelerar um pouquinho mais Infelizmente quem mora Nos grandes centros urbanos Não pode vacilar Tem que ficar sempre atento Independente da moto que você tenha Em São Paulo eles tão levando tudo Tudo, tudo Até scooter tão levando, né Porque antes não era alvo De visibilidade dos caras Dos malas Você não pode vacilar Ou seja, se você ver um outro motoqueiro Com garupa Fica esperto Muito esperto Eu vou entrar numa ruazinha Que é um pouco mais escura Vamos ver como que Que fica o farol dela Só que eu falei que é escura Porque hoje ela tá iluminada Não tem problema Tem uma outra ali na frente Que é escura Ó, a ruazinha é bem escura Vamos ver o farolzinho dela Aqui pra quem não é de São Paulo Nós estamos próximo ao campo de Marte Aqui é um Um ponto De turismo Sexual Esse pedacinho aqui Aquele lance que eu falei pra vocês No outro vídeo O farol tá amarelo Você tá com uma moto potente Meu, vai pra cima Passa Se eu tivesse Uma moto mais fraca ali Não daria tempo de ter De ter passado Eu tô impressionado É que eu rodei até agora Só 63km com ela E parece que essa moto aqui Putz, já tô com ela A mil quilômetros Tão familiarizado que eu tô Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho Esse rolezinho noturno Com interceptor Deu pra avaliar legal O farol Que beleza Então é isso Grande abraço a todos E até o próximo Valeu